Eu sou fotógrafa e eu quero um bolo. Três bolos, na verdade. Minha filha e duas amiguinhas dela vão fazer um ano e nós vamos fazer uma sessão tripla amassando os três bolos. Amassar bolo, sabe? No primeiro ou segundo ano da criança, você dá um bolo de chantilly pra ela, que amassa tudo e come, fica toda suja. É uma foto bonita. Eu tenho alguns exemplos, você já deve ter visto. É a primeira experiência dela com um bolo. Entendi. Legal. Menino costuma fazer mais bagunça. Verdade, eu tenho três meninos, eu sei bem. Essas são as três cores que eu quero usar. Quero que seja bem feminino. Tá. Vão amassar um bolo só ou três bolos? Três bolos diferentes. Olha só, sempre que eu faço bolo desse tipo, eu gosto de usar chantilly. Claro, com toda certeza. Podemos decorar com chantilly. Adorei a ideia do chantilly. Bem tradicional, a decoração e essas coisas. Vai ficar tipo um bolo de aniversário vintage. Você vai lá ajudar a limpar? Olha, limpado eu tô fora. Aí é com você, tá? Tá bom. Eu vou fazer um bolo ótimo. Tá bom, legal. Legal, muito prazer. Muito obrigada. Até mais. Não decora o bolo com chantilly. Ufa, não tem bom. Mas pra um bebê amassar, chantilly é o melhor. Eu prefiro fazer bolo tradicional com chantilly pra um bebê amassar. Creme de manteiga é doce demais pra eles. Eu acho que chantilly limpa mais fácil e que criança não gosta de bolo de chantilly. Quer dizer, qual é? Na minha experiência, levar torta de chantilly na cara é bem menos doloroso que creme de manteiga. Você. Eu não vou fazer isso, Júlio. Você. Você. Ai, meu Deus. Eu insisto. É um pouco mais difícil trabalhar com chantilly do que com creme de manteiga ou fundan. Ah! Viu? Foi olho gordo isso. Vão destruir mesmo? Deixa fluir, Liz. É só decorar, baby. Pronto. Por onde vamos? Pelo lado. Anny. Olá. Oi. 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 Como vai? Olha só. Nossa. Olha. Uau. Ai, meu Deus. Que lindos, maravilhosos. Olha só. A sessão começou. As meninas eram adoráveis. Oh. 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 Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Mas, para começar, a Mia não queria sair na foto. Quem quer comer bolo? Eu, 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 eu. Eu, eu, eu. Tati, peguei. Fica com ela para mim. Clarabé. Adorei. Eeeh. Eeeh. Mia. A Clarabé está empolgada. Vai lá. Eu posso ajudar em alguma coisa? Fiquei com pena da Francesca, porque ela estava fotografando e a filha dela chorando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai, 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 vai. Pega o bolo. Pega, pega, pega. Pega, 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 pega. Ai, meu Deus, que esquina. Pega o bolo, filha. Vai, pega. Pega o bolo, linda. Tá bom, gente. Vamos lá, pega o bolo, pega. Olha, parece que você está bem ocupada. Desculpa. Não fui eu, desculpa. Não fui eu, foi ele. Não, não fui eu. Tchau. Infelizmente, acontece com qualquer pai. Isso acontece. Você quer eles limpos, eles se sujam. Quer que se sujam e ficam limpos. É a vida. Ela não gostou. Ela não quis amassar o bolo. Às vezes acontece. Ela não quis amassar o bolo.